ok agora é só fazer as picareta aqui eu não vou precisar Tem bastante lá em baixo Machado não vou precisar Não tô com esse controle equipado Ué? Acho que eu esqueci de colocar Deixa eu arrumar aqui Agora vai lá pra baixo, continuar Ah, pera aí Tem que fazer mais tocha Tô vendo que eu vou precisar Vou pegar aqui Um pouquinho de carvão E aqui também Perfeito Aqui Tá bom Ou acho que assim tá bom né Mas na dúvida Tá Deixa eu fazer aqui Os Coisinha O graveto Pronto Tá bom Bora pra baixo agora Bora pra baixo agora Deixa eu guardar o restante aqui das tochas Vou usar essa aqui que tá aqui Opa Bora voltar lá pro local onde a gente encontrou diamante Vai que tem mais Eu vou espiar Ai ai Acho que eu tô ficando gripado Ai ai Tem slime ali embaixo Digo ali embaixo do nome em cima Prontinho Cara eu tenho medo de colocar um bloco aqui Pera aí Tô vendo que alguma hora eu vou pisar Ah tá eu ferrei mais ainda Calma ai Calma ai Calma ai Hummm 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 Tá Prontinho Bora ka Tá Cara tem bastante carvão Oh tinha ferro aqui em cima Eu não vi Hummm Tem que começar a prestar mais atenção aqui na área de cima Beleza que não Se minera pra cima Nem pra baixo Mas Acho que era seguro Opa Vamos com calminha Com cautela A gente não cai na lava Não queremos isso O que é isso aqui? Não quero nem mesmo Ah tá Eu não uso headstone Então pra mim é um minério inútil Acho que vou pra lá Deixa eu pegar mais pedra Aí Vou pegar aqui Aí eu já volto E aí 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 o que é isso o que terminar esse aqui é um e realmente não sei que terminar é essa e aí o 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